Muito complicado. Que brosca! Que brosca! Que brosca! Que brosca! Boa! Silêncio! Eu aviso que aqui todo mundo tem que ter rabo. Comi! Kiko, em primeiro lugar, você não tem rabo. Meu Deus do céu! Gosta aqui! A proposta que foi comemorada! Ninguém mais deseja ter a palavra! A Chiquinha vai ter um filho. O professor fica pensativo. Será que a Chiquinha do Chaves... Diabo? Cala essa boca, por favor! Cala a boca! Ora, os Chaves acabam de confessar que é um bosta! É, mas o Kiko tá morto! Meu Deus do céu! Você viu o problema do que você... Para! Quando foi que eu fiquei pelado? Não sei. Cala a boca! Nossa! É, mas o Kiko é negro! Onde está bêbado? De qualquer modo, Chaves, você aceita a bufa? Sim! Não! Sim! Não! Sim! Não! Não, não! Ora sim! Não! Só sim! Cala essa boca, por favor! Cala a boca! Você vai ficar aqui só pra continuar me corrigindo ou o quê? Ora essa! Só! Só da... Só! Só da... Só da... Eu não tô nem aí! QUÊ? Queita, me parece que estão vendo Não, não Está ali! Ali! Aí está Me abandonado como um animal Essalando os seus últimos leão Aí está Ali! Todos motivados Desbacados no chão Está ali! Ali! Ali está Ali! Desbacado no chão A Ali! 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 Desbacado! OUCHO! Dei um soco na preguiça. Dei um soco na preguiça. Assim gritando. Olha eu também com vocês, eu me chamo é Martins. Adverto que aqui não poderá usar caqui, 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 caqui. Quando se referir a esse jatinho. Ô jatinho. E depois Kiko não terminou de me fazer a sua sarada. AAAAAA! 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 OOOOOO! OOOOOO! Onde é que eu estava? Na boca da sua mãe. Pois presta atenção no que eu vou te dizer. Não te empresto a minha mãe! Não manje suas brancas e delicadas mãos, pôndo-as em contato com essa porcaria. Que? Que vergonha! Que? Dei um soco na preguiça. Dei um soco na preguiça. Nossa, tesouro, por causa disso você vai ganhar um prêmio. Ganhei um prêmio hoje. GAAGAA E agora, senhores, irão me sorras. Eu vou fazer a chucar com muito prazer. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Você vai ganhar um prêmio. Eu vou tomar uma xícarazinha de café. Eu acho que já é a hora de eu tomar um cafezinho. E você também. Você vai ver na hora da saída. Chaves, disse que ia pelado quando encontrou o Kiko com o HH. Não, não. MEDO! Mas, 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 mas será que os dois não percebesse? O gato ou o Kiko? Sim. Então por que pergunta? O gato ou o gato, gato ou o gato, gato ou 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 gato? TAMU FUDO! TAMU FUDO! Porque os dois são gay, mas foi o gato que ficou paradão no meio da rua. Professor bate na mesa e cai no chão. A culpa é toda sua. Tchau, filhos. Mas você te enlouqueceu. Vocês não têm vergonha? Respondam. Mas o que vocês não sabem é que para o amor... Não há barreiras. Todas se rompem. O Kiko foi por um lado e eu pelo lado. Não, ao contrário. O senhor foi pelo outro e eu fui pelo contrário. Não! Eu ia de bicicleta, bicicleta, quando de repente na calçada cê estava o professor não foi só. Tocando o violão. Olha, Chaves, um momentinho. Além disso, a culpa é sua. Por que se mete onde não é chamado? Que eu não quero que o professor Girafales faça as pazes com a dona Florinda. Quase ideia, velho. Digo quem era esse homem e... Não, não precisa, não precisa. Eu comi o rabo do professor Girafales. Ouviu isso, mamãe? Que monte que... Declaro Chaves culpado. Encerra o caso! Nossa Deus! Ninguém tem paciência comigo. Muito complicado.